Etin moldava uma rocha a partir de sua própria matéria. Era uma pedra muito grande, tanto quanto certa lua de um certo planeta do outro universo. Ela serviria de moradia para Etin e não era redonda, mantendo um formato similar a um disco, como se um continente inteiro flutuasse no brilho daquele espaço. A rocha também brilhava em tons azulados, com pequenos fragmentos distribuídos nela inteira. Essa era a energia de Etin que ainda estava quente e aos poucos ia se apagando nos lugares mais antigos da rocha. O deus daquele universo então sentiu uma presença atrás de si, aproximando-se em alta velocidade. Não tinha como ele não sentir o poder de El, que chegou rapidamente e flutuou na sua frente, a cinco metros de altura da rocha em que Etin estava sobre. Ele percebeu que El estava vestido com uma roupa parecida com a dele, mas com outros tons. Não estava feliz com aquela repentina visita. Então El foi descendo aos poucos até seus pés tocarem na rocha. O que faz aqui? Etin foi quase grosseiro. Mas El não percebeu isso e apenas perguntou. Eu vi de onde eu estava essa forma diferente, pai. O que é isso que sinto meus pés tocarem? Então ele fez suas botas sumirem e tocou a rocha com sua pele, sentindo seu frio. Ela é fria. Nunca tinha sentido frio. Você não deveria estar aqui. Etin ignorou a pergunta de El. Por que eu não deveria estar aqui, pai? A jovem entidade não levou a mal aquilo. Fiz algo de errado. Etin não soube o que dizer, pois não tinha um motivo real para que El não pudesse estar ali. Porém, o Deus tinha uma personalidade complicada e não gostava muito de aproximações sem que ele tomasse a dianteira. Quando fez El, não tinha o pensamento de pai e filho e sim de que queria alguém para ajudá-lo a moldar aquele universo. Mas quando a entidade começou a criar algo, ele a interrompeu e a proibiu de fazer aquilo. O próprio Etin era confuso com o que queria e com o que não queria naquele momento. Tinha um poder muito grande nas mãos para uma criatura tão nova em relação a toda a existência. Naquele momento, Etin queria ficar sozinho e aquilo poderia durar muito tempo. Ele olhou para El com um pensamento de mandá-lo embora e que iria até ele quando precisasse. Mas de sua boca saiu outra coisa, quando ele se lembrou dos três irmãos que ficaram no outro universo. A cumplicidade entre eles foi o mais próximo de uma família que Etin teve. E então ele disse, eu te darei um irmão. Um irmão? As sobrancelhas de El se juntaram. Sim, um companheiro igual a você. Para que juntos possam aprender juntos. Na mente de Etin, naquele minuto, tinha a figura dos seus três irmãos. Em evidência estava seu irmão Guerra, que o enfrentou, mas se juntou a ele com o maior respeito de todos após um período. Aquele irmão tinha a postura adorável, apesar de sua aparência terrível. Etin movimentou os braços, ao ponto em que as máquinas que ele criou para que o ajudassem a fazer El fossem se aproximando deles no espaço. Agora nós criamos seu irmão e você me ajudará no processo, disse Etin, deixando El feliz com aquilo. O processo foi muito mais rápido com a criação dos évolos em sévolos, tendo a ajuda de El. Com a sabedoria de Etin aumentada e a ajuda de El, eles criaram o corpo da entidade na metade do tempo levado para criar El. Quando o novo deles estava pronto e flutuava no espaço com os braços abertos, ainda sem um espírito, El disse. Então é assim que somos criados? Isso fez Etin refletir, pois aquela foi a maneira que ele utilizou para criar El, uma maneira diferente da maneira que o outro deus utilizava para criar suas entidades, a qual ele não sabia qual era. Pensou que não sabia como tinha sido criado exatamente. Teve um mentor nas suas primeiras espécies de vida que lhe resumiu quase tudo muito rapidamente. Etin sabia que existia a matéria espiritual, a matéria real, como era a chamada, que construía os mundos e outros tipos de matérias em realidades escondidas. Mas o que criou para fazer El era outra coisa que talvez não pudesse ser chamado de matéria e não seria, pois aquele universo era dele e o nome quem daria era ele. Sim, é assim que somos criados, disse ele para El. Você conhece todas as coisas, pai? Perguntou El. Etin sabia que tinha sido criado na última ação daquele outro universo e que ele próprio era a ferramenta para trazer a morte a ele. Porém, quando conseguiu chegar ao deus todo poderoso, onde o confrontou de frente, percebeu que seu poder não passava de um grão perto dos poderes daquele deus. Tentando buscar mais poder para voltar e enfrentá-lo, acabou sendo expulso do universo e nunca mais conseguiu voltar. Ele sabia que aquele deus era o conhecedor de todas as coisas, pois pelo breve tempo que pôde estar naquele universo, soube que ele tinha criado tudo aquilo com as próprias mãos e até a existência de Etin tinha sido escrita no livro da vida pelas mãos daquele deus. Não, eu não sou conhecedor de todas as coisas, ele respondeu a El. Mas pode me ensinar o que sabe? Perguntou El. Ele podia ensinar tudo o que sabia e tudo o que tinha compreendido, mas da sua maneira. Aquele pensamento trouxe à tona uma tensão demoníaca no ar, aflorando aquele lado espiritual infernal de Etin. Foi nesse momento que ele se aproximou da outra entidade que ele e El tinham criado e assim lhe deu o sopro da vida. Os olhos da entidade não tinham cor, assim como os olhos de El quando fora criado. Mas logo ele preencheu por um vermelho forte que brilhou e foi se apagando, deixando no lugar uma retina rubra em tons estelares com uma pequena pupila escura no centro. Naquele momento foi a primeira vez que aquela entidade enxergou com seu espírito que acabara de ser criado. Viu formas na sua frente que logo se mexeram e mostraram terem alguns apêndices que logo ele compreendeu serem membros. Ele já tinha noção sobre claro e escuro, entendendo que a parte de cima de um era clara e do outro era escura. Eram os cabelos de Etin e de El, mas que ele só entendeu após alguns segundos, quando eles se balançaram. Do meio dos cabelos, do que tinham os cabelos escuros, saltavam pequenos cones da cor da sua própria pele, bem pálida. Eram chifres derivados da própria criação de Etin. – Você é o meu irmão? – El se aproximou da entidade, que se afastou um pouco dele. Etin interferiu e ficou entre os dois. – Ele não sabe ainda. Precisamos ensinar a ele. Etin disse para El, virando-se para encarar a outra entidade que flutuava quilômetros acima do continente, recém criado por Etin. – Eu sei quem eu sou – disse a entidade, surpreendendo mais Etin do que a El. Etin não sabia, mas quando deu o sopro da vida naquela entidade, colocou nele uma parte muito grande do mal. Ele era quase completamente um demônio, com uma aparência muito diferente da aparência de El. A entidade não tinha cabelos e nem sobrancelhas. Sua pele era pálida como a pele de Etin e seu olhar não tinha a bondade que os olhos de El tinham. – Onde eu estou? – perguntou a entidade recém criada, como se tivesse ciência da própria existência, com apenas alguns segundos de vida. Etin podia ter o dom da criação, mas não sabia utilizá-la como o outro Deus, sabia com tanta desenvoltura. Por isso que nem El e nem aquela entidade saíram da forma que ele imaginou. Mas mesmo assim, ele poderia ensiná-los. Mas ensiná-los como? Ele gostaria de ensinar, e não com regras de um universo antigo que ele viveu por dois dias. Uma coisa ele já tinha posto em prática. Em seu universo, todos podiam voar. Foi uma das primeiras coisas que ele pensou, quando ainda estava aprendendo sobre o outro universo, enquanto voava por cima de suas ruas e tinham o caos de uma guerra espiritual instalado nelas. – Como será o nome de meu irmão, pai? – perguntou El. Etin ainda não estava acostumado com aquele nível de respeito, mas não deixava isso transparente. Ele já tinha pensado no nome da entidade e ele formava a outra metade do nome de El. Foi uma palavra que ouviu dos guerreiros do trono de Deus do outro universo. Uma palavra que lhe mostrou um poder quase tão grande quanto o poder do Deus. Essa palavra era Ra-El. Por isso, então, esse era o nome de El, e assim chamaria a outra entidade de Ra. Seu nome é Ra. – Eu gostei! – El sorriu. A Ra apenas os encarou, compreendendo que aquele seria seu nome. Em um momento, ele desviou a visão dos outros dois, vendo a única coisa em toda aquela escuridão que não eram eles três. Ou a rocha de Etin era um ponto brilhante muito distante. – O que é aquele ponto brilhante? – ele apontou para o outro universo. – É um outro universo, disse El, cheio de anjos e demônios, homens e animais. Enquanto dizia isso, El tinha na cabeça as explicações de Etin sobre o outro universo. – Eu já vivi nesse universo, disse Ra. – Podemos voltar para lá? El nunca tinha pensado nisso. Então, olhou para Etin e perguntou. – Podemos, pai? – Podemos, pai? – Podemos, pai? – Podemos, pai? – Podemos, pai?